Esse é o DJ Sandrinho que só toca mandelão E ae DJ Sandrinho, lança as pura porra, só mandelão original Se o assunto é baile, morato, o resumo é 4 do rosa Cadê as piranha do baile, cadê os gosbas? Cadê as piranha lá da 4 do rosa? Vai pular que nem pipoca por cima da minha piranha Cadê as piranha lá da 4 do rosa? Vai pular que nem pipoca por cima da minha piranha Na 4 do rosa elas vem que nem pipoca Joga o cabelo pra trás e vem sarrando na piroca Joga o cabelo pra trás e vem sarrando na piroca Na frente da paca ela balança por traca Olha o lança, balança, olha a bala, balas O G é baile de favela e ela vai fechar na trança Olha o lança, balança, olha a bala, balança O G é baile de favela e ela vai fechar na trança Olha o lança, balança, olha a bala, balança O G é baile de favela e ela vai fechar na trança Se o assunto é baile morato, o resumo é 4 do rosa O assunto é baile morato, o resumo é 4 do rosa Cadê as piranha do baile, cadê as gostosas? Cadê as piranha lá da 4 do rosa? Na 4 do rosa elas vem que nem pipoca Na 4 do rosa elas vem que nem pipoca Joga o cabelo pra trás e vem sarrando na piroca Joga o cabelo pra trás e vem sarrando na piroca Na frente da paca ela balança por traca Olha o lança, balança, olha a bala, balas O G é baile de favela e ela vai fechar na trança Olha o lança, balança, olha a bala, balas O G é baile de favela e ela vai fechar na trança Olha o lança, balança, olha a bala, balas Hoje é baile de favela e ela vai fechar na tosa